Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de 5 reais. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bom, ele é um ótimo volante, né? Ele como volante é espetacular, pessoal. Pena que se machucou e... Vamos ver. Se eu consigo trazer esses reforços aí. Seria épico. Eu e o Ronaldo. Vipro de ataque. Corinthians. Vamos lá. Cássio, Chicão, Paulo André, Alessandro, Fábio, Paulinho, Alf, Jorge Henrique, Renato Hugo, Douglas e Zizal. Vou tirar o Zizal. Era só para dar uma zoada aí. Não sei que esse maluco vai fazer gol. Vou tentar trazer... Romarinho. E eu vou subir esses caras aqui. No lugar do... Cláudio Carlos. O que mais? Acho que tá bom. O Paulo André ainda está fazendo muita merda. Eu vou trocar ele. Será que tem o tal do Paul Galan? Nem lembro desse maluco, mas... Parece que é o melhor de todos aqui. Beleza. Acho que tá bom. Vamos lá. Cássio, Chicão, Anderson, Paul Galan, Alessandro, Fábio, Paulinho, Ralf, Martini, Senato, Augusto, Douglas e Romarinho. O time deles tem... Foreiro, Bustamante, Osório, Lankin, Zafra, Galeso, Britieno, Vargas, Gonçalves, Mágico, Gonçalves e Córdoba. Bora então, pessoal. Se estiver gostando aí, pessoal, curte e se inscreva no meu canal, beleza? Tamo junto. Se puder ser membro me ajudando aí, em planos a partir de R$ 5,00, beleza? Bora então. Se você gosta de futebol aí, quer continuar vendo mais partidas de futebol aí, você vai ter que colaborar aí, tá, pessoal? Porque senão, não tem jeito. Ah, velho, o Ralf ia fazendo um golaço. Eu ia mandar ele dar um golaço. Renato Augusto, quase um golaço. Chutaço. Ainda não vi um gol ainda, craque. Foi pra fora. Não pode dar um passe desse no campo de defesa. Quase meca um gol de bobeira. Fala. Parece a cara do ele. Vamo lá. Nossa, bom, mano. Você pode ser o pai do Cristiano Ronaldo, mas aqui no jogo isso é uma piada, hein? Você é vergonha dela profissional. Foi, Manoel, vai ter mais. Eu já acordei-se. Bom domínio. Bom pedido. Rácio. Pode perder uma chance assim. Renato. Você dá hora de trazer o Lizarro Azul. Eu e o Ronaldo. Imagina. Um time desse, pessoal. Vai ser épico. Essa defesa está um senhor. Olha lá o Ronaldo Augusto. Um time bem posicionado. Não, não, não. Não tem impedimento, não. Não tem impedimento, não. Cruzou. Levantou bem no meio da área. Uh, quase. O cara chegou atrasado. Ele voltou. Vamo lá. O time está jogando bem pelas pontas. Explorando bem os cantos. Pode dar certo esse tipo de jogada. Falta. Pedido. Ele estava atrás do topo. Mas ele sofreu a falta. Antes. O juiz preferiu da... Falta para os caras, olha. Impedimento, desculpa. Falta de novo, hein. Os caras batem. Isso é maluco. Dá gosto de ver a categoria. Olha só. Boa bola. Boa bola. Marcado, tio. Isso é maluco. Segura não. Nossa. Nada, velho. Não vi se tem a cara de pau de falar que não foi falta. Marinho. Minha Nossa Senhora. Vou chutaço. O tio Renato Augusto cruzou. Olha ela lá. Olha ela lá. Está indo para a cozinha. Nossa, velho. Essa bola não sobrou. Nossa. O cara passou pelos dois ainda. Fala sério. Mas e cara desse time? Vamos lá. Jogando direitinho é que o goleiro foi melhor. Não tem migueiro ainda. O parecia está 1x0. Vamos lá. Vamos lá. Boa fácil. Vai dar de alface, né, filhão? Jogando. 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 Ah, errei. A bola. Martins errou. Que linda metida de bola. Ah, melhor ter deixado a decisão. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Olha que bela chegada da defesa. Com o Manuel Martinez. Olha que caramba. Olha só que bela escapada. E no contra-ataque vai, vai, vai. A bola. A canela. Oh, bonitão. Exagerou. Exagerou. Vai tomar amarelo. Quer ver? Não. 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 É ruim, filhão. Oh, jogadorzinho ruim. O jogadorzinho ruim. O jogador pé de rato. E se esse Anderson Paula não foi aqueles jogadores que mal jogou direito no Corinthians e foi negociado, deixa eu ver. Porque o Corinthians tem as vezes que tem dessas, né? Tipo, o Barleta lá. Mal chegou. Chegou. Mal jogou. Boa, Paulo. Nossa, mano. Que cagada. Que cagada. Não é pra ter chutado, velho. Tá faltando todos. É mal. Se você não bobear, vai lá. A era. A era. Terminado. O que fazer, mano? Não tem nem tempo e nem cabeça pra ficar. Se o cara é matador na frente, esquece. Não tem que fazer, mano. Vai rodar de jogabilão. Um a zero. Não é o fim do gol. A era. Tomou um gol, mas ainda tem tempo pra empatar. Tem nada. O cara tem a sorte que eu não tenho. Nossa, que passe forte. Mas vai chegar, vai chegar, vai chegar. Não vai não. A era. A era. A tranquilidade, paciência, equilíbrio. Tudo faz bem na vida. E é o jeito de tentar buscar pelo menos um parque. Não, tem que ficar com a cabeça em pé e pensar no jogo. Não adianta essa roubar agora. Nossa, Martins, isso é muito bom. Quase que roubou a bola. Esse fogo até que é bom. Gostei dele. Nossa. Desacerto pros caras. Surreal, mano. Tem pedido. Ah, tá. Agora tá, né? Esse cara que fuzgou, né? Ele estava atrás do Toco. Nossa, é muito ruim, Martins. Cara, iluminado. Eu já sabia que tinha sido iluminado. Nossa, mano. Se você não há falta, é o que, juiz? Iluminado. Ah, meu amor. Se fez. Ah, se fez. Ah, se fez. Vamos ver se bem meus esforços. Esse time, esquece. Campanha é ridícula, mano. Não dá. Não tem atacante. É, júri? Ronaldo quer vir. Ah, o cara querendo vir. Só isso. 3 milhões por um ano. Fechou, filho. Fechou. E eu? Não quero vir? Vai vir quando, Ronaldo? 1º de julho e 1º de julho e 1º de julho, os dois monstros, hein? Aí eu quero ver, filho. Próximo jogo da Libertadores eu tenho os dois. Estou eliminado, mas eu já testo os dois aqui. Só isso. Chegou a Cafu. Caramba, eu quero 5 milhões de salário, velho. Como eu sou careiro, velho. Não, ainda não dá pra trazer. Eu tô muito caro. Isso é maluco, velho. Tudo bem que eu tenho 109 de overall, mas, mano... Dois anos de contrato, velho. Tudo isso, velho. Não, vai dar. Eu vou falar o time. Vou trazer o Ronaldo só, velho. Eu acertei com o Ronaldo, né? Deixa eu ver. Deixa eu acertei com o Ronaldo. Você é maluco? Eu não sou careiro, velho. Pessoal, eu tô encabulado como eu sou careiro. Também é. O cara é monstruoso, velho. Opa, é... Desculpa, é andamento. Bom, ele vai vir, João Ronaldo. Então, o Ronaldo e apenas Lizar azul no time. Pra temporada, pessoal. Frentar o Palmeiras com esses dois monstros. Quero ver, filhão. E o Palmeiras nessa época era ruim pra caramba. Então, acho que dá pra ganhar, hein? Vamos ver. É, o Rafael e o Cafu não vai dar. Sinto muito. Ah, é primeiro de julho. Tem chão ainda. Nossa. Tô viajando, pessoal. Pessoal, não. Meio da temporada. Ou seja, eu vou ficar com esses pés de rato. Até a chegada deles. Tá. Tchau. 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 E aí